A gente tem dois supercomputadores no nosso corpo. O primeiro é a pineal, o conjunto ali, a gente pode pegar a pineal hipófise e o hipotálamo, que é outra glândula, e depois a gente tem a glândula timo, o supercomputador superior e o inferior. Essas glândulas... Vamos lá, então. Então, vou apresentar para o pessoal, meu nome é Henrique Gasparetta, tenho 35 anos, e eu moro aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, acabei me formando em engenharia civil em 2010, e antes disso, ali pelos meus 17, 18 anos, eu já ia estudando esses assuntos espirituais, comecei a minha jornada nas casas espíritas, e depois fui expandindo, chegando na multidimensionalidade. Eu até brincava, né, Paulo, que eu ia para a casa espírita com pêndulos, com uma série de coisas, e eu lembro que o pessoal ficava me olhando, o que esse menino faz, o que ele está buscando com tudo isso, mas eu fui sempre buscando. Então, também fui fazendo os meus estudos, né? Então, trabalhava como engenheiro, e acabava, paralelamente, atendendo pessoas, estudando, sempre em contato, né, também com os médiuns, com o pessoal que eu acabava conhecendo, né? Pois bem, em 2018, a minha vida mudou bastante, né? Você até já conheceu um pouco do Pedrinho, né, o meu filho. Então, a partir do nascimento dele... Maravilhoso, inclusive. Fala que eu mandei um beijo para ele, para ele mandar um beijo para a Sananda, para mim. Pode deixar. Então, eu resolvi me dedicar mais à espiritualidade, comecei a conhecer pessoas que também trabalhavam com terapia, com algumas coisas, e eu lembro até, não sei se alguém que está assistindo conhece, mas na época, algumas pessoas, né, Lívia Buriti, Renata Paiva, acabaram me colocando numa live onde não era para mim falar nada, né? Era só para mim estar lá e, quando vier, eu não parei mais de falar naquela live. Então, depois disso, fui lá, criei meu canal e comecei a compartilhar um pouco, né, do que eu recebo de informação, de conhecimentos. Então, hoje, fazem alguns anos já que estou trabalhando exclusivo como terapeuta também, trabalho com apometria, trabalho com o sistema arcturiano, trabalho com a Tameana, biomagnetismo, enfim, foram várias técnicas, né, Xambala, até que eu cheguei e canalizei também uma técnica que eu recebi, estou montando, inclusive, Paula, isso é uma novidade, tá? Eu estou montando para distribuir depois para o pessoal, de forma gratuita, um sistema home help, né, para o pessoal poder também usar, quando está no aperto, né, digamos assim, em caso. Estou! Se quiser vir aqui divulgar, fique à vontade, a gente já marca outra live para você divulgar esse trabalho, com certeza. Vamos sim. E esse sistema, ele se chama, né, Sistema Regenerador Arcturiano. Então, ele trabalha exatamente com isso que a gente vai abordar um pouco aqui hoje, com regeneração, né, porque uma coisa que sempre pega, né, Paula, é o seguinte, a gente pega, para mim, pelo menos o Chico Xavier, é um nome, assim, que eu posso seguir tranquilo, sabe, confiável, a gente pode ir nos ensinamentos dele, né. E ele falava muito sobre regeneração, estamos indo para um planeta de regeneração. Só que, nesse barulho do dia a dia, quando a gente vai vivendo, a gente, às vezes, esquece um pouco de atentar que nós estamos em regeneração também, que os nossos corpos estão também fazendo isso, né. Parece, às vezes, parece que isso é uma coisa externa, né, que está acontecendo com o planeta, que está acontecendo, sei lá, com o vizinho, né, mas está acontecendo com a gente também. Sim. E a gente começa a perceber isso de uma forma mais ampla, começa a ter mais efeitos, né, nisso tudo. E, então, o que foi acontecendo, assim, comigo, né? Como eu expliquei, a minha formação é engenharia. Eu não entendo nada, assim, de corpo humano, dessas coisas. Porém, dentro da apometria, eu comecei a ter as visualizações. E eu não entendia nada do que eu estava visualizando, vendo, então eu tive que dar uma estudada. Hoje, sou muito grato porque eu acabei já formando também alunos, né, nos cursos de apometria que são médicos, são da área da saúde, então eles me ajudam muito a entender o que eu estava visualizando. Por exemplo, né, eu não sabia o que era uma vesícula. Se você abrisse um corpo ali para mim e me mostrasse, eu não tinha nem ideia, né, do que seria aquilo. Então, hoje, já entendo um pouco mais disso, né? Alguém perguntou da família da Ziga, né? Eu estava falando sobre isso, né? Eu também perguntei. A gente, até eu estava explicando para a Paula, né? O segundo Gilberto Rissato, ele tem uma mediunidade um pouco maior, ele diz que a gente vem da mesma árvore, né? Ah, com certeza, com certeza. Mas ela, a família dela é de São Paulo, né? E eu, a minha família aqui do Rio Grande do Sul. Então, deve ter... Alguém aí do teu statataravós aí foi para o Sul? Isso. Né? Com certeza, com certeza. Então, aí eu comecei a estudar um pouco mais isso. E na egrégora, aqui de trabalho, faz parte... Tem vários seres que fazem parte, né? Quando a gente fala, assim, comando Ashtar, fala em diversas formas, sempre tem muitos seres que vão vindo para determinados trabalhos, determinadas funções. Mas... Desculpa te interromper, mas é isso que eu ia te perguntar. Como que você descobriu, quando e como foi, que você fazia parte do comando Ashtar? Então, isso foi há alguns anos, né? Onde eu comecei a buscar... Porque para mim, espiritualidade sempre foi autoconhecimento, né? Então, comecei a buscar me entender mais, me conhecer mais. Fiz algumas leituras akáshicas, algumas hipnoses, algumas outras coisas. E aquela coisa de nunca querer aceitar as coisas, né? Assim, achar que tudo sempre... A gente não é merecedor disso, daquilo. Então, por isso que eu até expliquei antes, né? Chega um momento na vida que você é instigado a ir para os seus propósitos, né? A fazer as suas coisas. Então, eu acho que tudo se encaixou para isso, né? Então, hoje eu consigo saber um pouco mais de mim. Tenho aqui a conexão com o Charim. Tenho a conexão aqui com o doutor Alonso, o Guaraciara. Enfim, são diversos seres, né? Pena Branca, que vão auxiliando no... Conforme... Como é que a gente diz? A necessidade. Conforme o trabalho que você vai fazer, né? Se é um trabalho para curar alguém, é determinado o ser que vai te auxiliar. Se você vai dar uma palestra, é outro. Se você vai dar um curso, é outro, né? E você consegue ver eles, você... Como que é a tua mediunidade em si? Então, isso também eu explico bastante para as pessoas, né? Vou dar um exemplo, assim. Eu não tenho uma mediunidade igual o Chico, né? De você ficar consciente nas duas realidades o tempo todo. É como se ela se abrisse também conforme a necessidade. Você vai fazer um atendimento, você começa a ter os flashes, né? Então, eu ia visualizando, por exemplo, as cirurgias dentro da apometria e tentando entender. Porque, como eu disse, eu não conhecia órgãos, não sabia o que era isso, o que era aquilo. O pessoal da área da saúde me ajudando, dando dicas. E também a comunicação direta telepática, né? Então, assim... Eu sempre digo, Paula, que eu não fico assistindo um filme como se aquilo fosse o tempo inteiro constante aqui para mim. Agora, por exemplo, eu sei que tem... Aqui o doutor Alonso está por aqui para ajudar nessa live, né? O Charim também está por aqui. Só que não é uma coisa que eu fico o tempo todo com ele conectado. Às vezes, até o pessoal que já assiste minhas lives percebe. A gente muda a feição. A gente, às vezes, fica tonto, assim, não sabe o que está falando. Porque eles começaram a agir nisso, né? Então, mais ou menos, a gente vai também amplificando a mediunidade. A gente vai entendendo melhor como que ela vai vindo. Porque nós todos somos médios, né? Todos nós somos médios. Então, assim, para mim, geralmente é por telepatia e por visualização. Às vezes, eu vejo. E como eu te mostrei, né? Também o Pedrinho também me ajuda muito com isso. Ele é clarividente, você pode ter certeza. Que ele está mais acessando outra dimensão do que essa propriamente dita, né? Com certeza. Ele é totalmente... É como se ele visse a gente e visse o outro lado, assim, normalmente. Ele é. E, então, durante esses processos todos, né? O doutor Alonso, ele foi me explicando algumas coisas. Quem é o doutor Alonso? O que ele é? O doutor Alonso, ele é um ser que ele foi um... Isso também foi o Gilberto que me ajudou a entender. Porque esse ser, ele se apresentava para mim, inicialmente, como o pai Miltinho. E eu não tenho, assim, grandes conhecimentos da Umbanda, mas eu perguntava para algumas pessoas e ninguém conhecia muito bem com esse nome, pai Miltinho. Aí, depois, eu fui descobrir que ele se apresenta... Ele se apresenta, né, Paula? Conforme fica mais confortável. A crença da pessoa. Isso. E que ele se apresentava em diversas situações também, como o doutor Alonso. Então, ele foi um antigo médico que viveu na região de Piracicaba, lá em São Paulo. Sim. Legal. Então, ele que me explica um pouco dessa parte, né? Então, por isso que eu queria compartilhar com as pessoas hoje, como é que está sendo esse processo de modificação de DNA e hormônios, né? Isso é muito importante. E a gente fala muito disso aqui no canal, né? Que o nosso corpo está modificando sem a gente desencarnar, né? E isso é desconfortável, claro. Mas quando a gente compreende o processo e se entrega ao processo, fica mais tranquilo passar por ele, né? Com certeza. Eu não sei se eu posso explicar. É que, assim, eu não sei como é que é o entendimento também do pessoal. Eu ia explicar um pouquinho sobre os nossos corpos sutis, fazendo a descida até chegar na célula. Maravilha. Eu vou abrir aqui o que você me mandou, então. Não, não precisa. Não precisa? Não. Então, tá. Por que isso? Porque tem gente que, às vezes, não entende, né? Então, eu acho que é legal a gente explicar. Legal explicar, eu acho. Se quiser que eu mostre a imagem também, para eles entenderem, fica legal. Tá. Mas eu acho que não tem... Bom, se você quiser botar esse agregado anímico ali que eu te mandei, pode colocar, tá? Esse aqui, peraí. Ih, peraí que acho que eu fechei. Pode ir falando que eu vou abrir ele de novo aqui no teu YouTube. Não, tranquilo. Se não tiver, também não tem problema, tá? Só para mim fazer, então, essa descida, para o pessoal entender. A gente sempre entende que nós somos um ser maior, né? Nosso eu superior, aquela parte completa, maior, lá em cima. Então, quando a gente vem encarnar aqui, a gente divide. Vem uma parte, né? Um fractal, um fragmento, como quiser achar. Mas a gente não perde essa conexão com essa parte superior, né? Que fica lá conectado. Embora a gente tenha mais alguns corpos... É a de baixo ali. Essa aí. Embora a gente tenha mais alguns corpos sutis, né? Aqui a gente trata desses sete corpos. Esses que estão aqui nessa imagem. Então, a gente começa, primeiro ali, com o corpo átmico, né? Que é a nossa centelha divina. A centelha divina é, propriamente, a nossa conexão com o nosso eu superior, né? Depois a gente vai vir com o corpo búdico, tá? O corpo búdico, ele é como se fosse... Como está escrito ali, o banco de dados da nossa consciência. Porque aqui a gente tem uma consciência limitada. Apenas uma pequena parte dela. Depois a gente vai entrar no mental superior, mental inferior e corpo astral, tá? O mental superior, ele traz a vontade e a imaginação. O mental inferior são os cinco sentidos. A inteligência. E depois a gente vem pro corpo astral. A sede das emoções. Então, você vê que aqui, nesses três, a gente tá tratando, basicamente, de mental emocional. Certo? Esses três corpos, com seus desdobramentos em níveis e subníveis, constituem o nosso modelo de inconsciente. É daqui que brotam os distúrbios que desarticulam ou perturbam o equilíbrio da nossa personalidade. Por isso que é importante a gente entender esses corpos. Depois, descendo um pouco mais, a gente vai chegar no duplo etérico, tá? Que é o automatismo vital e o corpo somático, né? O corpo físico. Que é onde nós vamos somatizar as coisas, né? Na fisicalidade. Importante colocar o duplo etérico, porque é como se o duplo etérico é ali onde fica a sede dos nossos chakras. Então, muitas vezes, a gente fala assim, precisa alinhar os chakras, precisa estar com isso regulado, tudo mais. Por quê? Eu não sei como que tá o entendimento do pessoal sobre esses flashes solares, sobre todas essas energias. A gente fala bastante disso aqui. Quem tá chegando agora, não tem problema, porque tem vídeo aqui falando sobre isso. Então, pode seguir. Tá, então, essas energias, elas vêm de duas maneiras, né? Às vezes, a gente recebe flashes direto, que vem do Sol central, ao sino. E, às vezes, a gente vai ter flashes que vão pegar no nosso Sol mesmo. E ele vai fazer as ejeções de massa coronal. E essas ejeções de massa coronal vão acabar chegando até o nosso planeta. As explosões solares, que a gente chama. Então, tudo isso vai perturbar todo o sistema bioelétrico aqui no planeta. Então, como nós também somos bioelétricos, nós também vamos ser perturbados. Então, essas energias são as energias que estão atualizando os nossos corpos. Vindo direto do Sol central e vindo também das ejeções de massa coronal, né? Do nosso próprio Sol aqui. Pois bem, como é que essa energia, vamos dizer, circula, né? A gente vai agora dar uma pulada lá para o nosso duplo etérico, onde ficam os chakras ali. Porque o que acontece? Essa energia vem descendo corpo a corpo, fazendo essa descida, e ela entra pelos chakras. E quando ela vai entrar nos chakras, ela vai começar a fazer a circulação pelo nosso corpo. E, basicamente, o que nós estamos atualizando é DNA, né? Indo para aquela base cristalina, que é a base de silício, né? Saindo da base carbono. Só que nós não vamos fazer isso de uma vez. Não tem como. Nosso corpo não aguentaria. Então, isso é feito de forma gradativa. Quando essa energia, ela começa a entrar pelos chakras, aí que é bom a gente ter um entendimento que chakras não é uma coisa isolada que a gente tem lá. Cada chakras vai estar diretamente ligado com uma glândula. Se você quiser até botar um pouco mais para cima lá, eu coloquei as glândulas ali, né? Peguei para explicar nessa tabelinha azul ali. Aí. O que acontece? Ou até se você quiser tirar, eu acho que é melhor, Paulo. Porque daí eu posso seguir aqui. Depois a gente compartilha esse quadrinho com o pessoal. Que daí eu mando ele separado. Depois dá para a gente botar um linkzinho para o pessoal ter, baixar até isso. Quem quiser. Então, o que acontece, né? Se você pegar, a gente tem fazendo a descida, a pineal. Muita gente fala, eu quero abrir o terceiro olho, eu quero expandir minha pineal, quero fazer isso, né? Então, o nosso chakra coronário, ele tem uma ligação com a pineal. O nosso chakra frontal com a hipófise. Depois você vai ter o laríngeo com a tireoide. Você vai ter o cardíaco com a glândula timo. Bem importante falar do chakra cardíaco, tá? A gente está formando um novo chakra cardíaco por cima do antigo. Não sei se você tem essa informação também, mas ele tem até nome, né? Ele se chama diamante de 144 faces. Ele está se sobressaindo por cima do antigo. Esse chakra novo. Cardíaco. Então, diretamente conectado com a glândula timo. Depois a gente vai ter o plexo solar ligado com o pâncreas. Só para mim dar um exemplo aqui, pegando o pâncreas. Que essa glândula, quais os sistemas que ela regula, tá? É o sistema digestivo, fígado, baço, estômago, intestino delgado, pele e coluna superior. Então, você vê como cada glândula vai estar distribuindo o que entra pelo chakra para cada sistema do nosso corpo, certo? Depois a gente vai ter ali o chakra umbilical, que é o sexual também, né? Que trabalha com as glândulas reprodutivas. E o chakra básico, pegando ali as glândulas da suprarenal, certo? Então, só para a gente entender como que essa entrada energética, ela vem no nosso corpo e como que o nosso corpo vai pegar isso. Então, o que que acontece, Paula? Essa energia, ela entra pelos chakras e a primeira moldagem dela, ela acontece ali na coluna vertebral e na medula. A gente tem dois supercomputadores no nosso corpo. O primeiro é a pineal, o conjunto ali, a gente pode pegar a pineal hipófise e o hipotálamo, que é outra glândula, e depois a gente tem a glândula timo, tá? O supercomputador superior e o inferior. Essas glândulas, elas vão moldar cargas e informações, informações que vão ser distribuídas para os sistemas, para os órgãos. São informações diferentes. Isso que o doutor Alonso sempre me explicava. Você não vai ter a mesma composição de informação que é enviada para a pineal, enviada lá, como está na sua imagem aqui, lá para os ovários. É diferente. São cargas hormonais diferentes. Porque não é só DNA. Envolve toda uma composição nova. Hormônios, DNA, reestruturação. E isso tudo... Imagina ativar mais 10 fitas de DNA. Isso. Só tinha duas. Isso tudo vai mexendo no nosso corpo. Vai mexendo o tempo inteiro. E aí, até quem quiser comentar, né? Colocar aqui nos comentários as sensações que a gente vai tendo, né? É náusea, mulheres têm o ciclo desregulado. Os homens têm sensações também, tonturas, desconfortos. Uma série de coisas que vão acontecendo, né? Que não eram, vamos dizer assim, normais. Não eram normais. E aí entra... E aí começa a entrar uma série de resistências, uma série de entendimentos. Porque quando a gente está com a nossa mente, né? Com o nosso sistema de conexão tentando entender o que está acontecendo, a gente vai buscar uma resposta, né? A gente vai querer buscar uma resposta lógica. Então, aí que muitas pessoas, elas vão, às vezes, procurar médico, vão fazer exame, vão buscar o que está acontecendo, né? E aí que entra algumas coisas que o doutor Alonso estava me explicando, né? Se você analisar, Paula, nos últimos anos, a gente teve um aumento em muitas coisas, em muitos casos de muitas coisas, né? Eu vou citar algumas aqui que eu posso explicar uma a uma para o pessoal, que isso faz parte dessas atualizações, tá? Eu posso explicar um pouco sobre o Alzheimer, sobre a depressão e a ansiedade, que se você pega curvas, todos subiram. As doenças autoimunes, parece que deu um boom nisso também. Intolerâncias, né? Alimentares gigantes. E um outro negócio que também vem, autismo, né? Vou explicar um pouco sobre o autismo também. Porque eu estava falando com um neurologista, e ele estava me explicando. Dez anos atrás, essa taxa de autismo, ela era de 1 para 10 mil. Hoje, nos Estados Unidos, essa taxa está 1 para 79. Nossa! Então, aí eu vou explicar um pouco o autismo também, depois. Trazendo sobre a interligação que isso tem com índigos cristais e essa evolução. E aí Adriana Zanotto